Abertura O santo é que parece abrigar Teu passado um pouco glorioso Teu presente de constante valor Teu futuro que fará triunfante E me traer és o nosso esplendor Te cantem na nobreza dos teus afetos E sinto ao povo o ar te conhecer Unidos braços assim como o chão Que se respeita para todos acolher Teu passado um pouco glorioso Teu presente de constante valor Teu futuro que fará triunfante E me traer és o nosso esplendor O que teus filhos conquistarão É o profir da dedicação E os braços que aqui se instalarão Como herança recebeu a gratidão Teu passado um pouco glorioso Teu presente de constante valor Teu futuro que fará triunfante E me traer és o nosso esplendor Sem temor Sem temor e sem perecer Avança ao pedaço e no chão Oculta os olhos de quem longe está Nas casas deles causa admiração Teu passado um pouco glorioso Teu presente de constante valor Teu futuro que fará triunfante E me traer és o nosso esplendor Teu futuro que o nosso esplendor Teu presente de constante valor Teu presente de constante valor Teu presente de duplicar Teu presente de unprecedented outbreak Veja, teulia é o nosso esplendor Teu primeiro que o nosso esplendor É ver o que o nosso esplendor Teuvas, pero é o nosso esplendor Obrigado.